Prepare-se para desvendar um dos maiores enigmas da história. Neste incrível vídeo, mergulharemos nos mistérios insondáveis do Triângulo das Bermudas, um lugar que fascina e assombra a humanidade há décadas. Ao longo deste vídeo repleto de suspense, revelaremos histórias arrepiantes e incidentes inexplicáveis que ocorreram nessa famosa região do Oceano Atlântico. Nossa investigação meticulosa vai além dos relatos superficiais, explorando evidências desafiadoras e teorias surpreendentes sobre o que realmente acontece nas profundezas dessas águas misteriosas. Você será transportado para uma viagem fascinante, acompanhando detalhadamente os desaparecimentos misteriosos de aeronaves e navios, onde até mesmo o conhecimento científico parece falhar. Com depoimentos de especialistas em fenômenos inexplicáveis e testemunhas oculares, desvendaremos padrões misteriosos e eventos inexplicáveis que ocorrem apenas aqui. Este vídeo impressionante apresenta imagens de arrepiar, simulações digitais inovadoras. Prepare-se para ter sua mente desafiada enquanto exploramos possíveis explicações sobrenaturais, fenômenos naturais inexplorados e teorias científicas emocionantes. Assista até o fim e seja envolvido por cada detalhe sombrio e intrigante desta história enigmática. Este vídeo abraça o desconhecido e desafia os limites do nosso entendimento, deixando você curioso e cativado até a última cena. Seja bem-vindo ao canal Desvendando História, anteriormente conhecido como Leitura e Histórias. Prepare-se para desvendar os maiores mistérios que envolvem essa região misteriosa. Então, aperte os cintos, vamos decolar! Desaparecimentos inexplicáveis Vamos começar falando sobre os desaparecimentos inexplicáveis que aconteceram no Triângulo das Bermudas ao longo dos anos. Desde aviões até navios, diversas embarcações sumiram sem deixar rastros. Preparem-se para mergulhar nessas histórias mais arrepiantes. Caso 1 Voo 19 Um dos casos mais emblemáticos é o do Voo 19, ocorrido em 1945. Cinco aviões da Marinha dos Estados Unidos simplesmente desapareceram durante um treinamento de rotina. O que teria acontecido com esses aviadores experientes? Será que algum fenômeno sobrenatural estaria envolvido? Caso 2 USS Cyclops Outro caso intrigante é o do USS Cyclops, um navio de carga que sumiu sem deixar vestígios em 1918. A embarcação estava carregada de minério de manganês, e até hoje, não há explicações concretas sobre o seu desaparecimento. Será que o Triângulo das Bermudas abriga criaturas ou forças desconhecidas? Fenômenos naturais Agora, vamos explorar alguns fenômenos naturais que podem estar relacionados aos mistérios do Triângulo das Bermudas. Será que as próprias condições geográficas dessa região podem ser a causa de tantos desaparecimentos? Vórtices do Triângulo das Bermudas Alguns especialistas acreditam que os vórtices do Triângulo das Bermudas podem estar ligados aos desaparecimentos. Essas áreas de forte turbulência magnética podem interferir nos equipamentos eletrônicos das embarcações, levando a falhas e perdas de comunicação. Será que os vórtices são a explicação para esses eventos misteriosos? Teorias e especulações Agora vamos para as teorias e especulações que cercam o Triângulo das Bermudas. Existem diversas ideias que buscam explicar os mistérios dessa região intrigante. Vamos explorar algumas delas. Teoria das Abduções Extraterrestres Uma das teorias mais controversas é a das Abduções Extraterrestres. Algumas pessoas acreditam que seres de outros planetas estariam realizando experimentos ou estabelecendo bases secretas no Triângulo das Bermudas. Será que estamos sendo observados por seres de outro mundo? Muitos acreditam em seres extraterrestres físicos que podem ter influência nestes eventos sobrenaturais do Triângulo das Bermudas. A Bíblia fala de seres que vieram de fora da Terra e não só nos observam, mas influenciam os humanos. Não são seres físicos, mas espíritos invisíveis. Em Apocalipse capítulo 12 versículo 7 a 9 diz E rompeu uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam, mas eles não venceram, nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim, foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a Terra habitada. Ele foi lançado para baixo, a Terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. De acordo com a Bíblia esses seres espirituais influenciam as atividades humanas e enganam as pessoas, tanto em atividades naturais como sobrenaturais. Teoria das Distorções do Espaço-Tempo Outra teoria sugere que o Triângulo das Bermudas pode estar envolto em distorções do espaço-tempo, semelhantes a um buraco negro. Esse fenômeno poderia explicar os desaparecimentos repentinos inexplicáveis que ocorrem na região. Seria possível que essa área seja um portal para outras dimensões? Fique atento a fatos e evidências. O Triângulo das Bermudas tem sido objeto de muitos debates e especulações ao longo dos anos. Embora haja uma quantidade substancial de mistérios não resolvidos em torno da área, é importante analisar todas as evidências disponíveis e ouvir várias perspectivas antes de chegar a conclusões definitivas. Vou apresentar algumas teorias e relatos interessantes relacionados ao Triângulo das Bermudas. Condições Meteorológicas Extremas Uma das teorias mais aceitas é que o Triângulo das Bermudas é propenso a condições meteorológicas únicas, como tempestades repentinas, furacões violentos e correntes marítimas imprevisíveis. Essas condições podem explicar muitos relatos de desaparecimentos e incidentes na área. Poderosas Correntes Oceânicas Algumas teorias sugerem que correntes oceânicas poderosas existentes no Triângulo das Bermudas podem ser responsáveis pelos desaparecimentos. Essas correntes podem arrastar navios e aeronaves para longe de suas rotas planejadas. Atividade Geológica Alguns pesquisadores afirmam que a atividade geológica em comum no leito marinho do Triângulo das Bermudas pode criar campos magnéticos instáveis, perturbando bússolas e sistemas de navegação. Isso poderia levar a erros de navegação e consequentes incidentes. Gases do fundo do mar Existe uma teoria que sugere que erupções vulcânicas ou a liberação de gases naturais do fundo do mar podem causar uma diminuição da densidade da água, o que faria com que as embarcações afundassem mais facilmente. No entanto, essa teoria é altamente controversa e não há evidências conclusivas para apoiá-la. É importante lembrar que muitos dos relatos sobre o Triângulo das Bermudas são baseados em testemunhas oculares, que nem sempre são confiáveis. Além disso, muitas vezes dados e estatísticas podem ser interpretados de forma enviesada, contribuindo para a ampliação do mistério. Para ter uma compreensão mais completa do que acontece no Triângulo das Bermudas, é necessário analisar todas as evidências disponíveis, incluindo relatórios governamentais, estudos científicos e depoimentos de especialistas em campos como meteorologia, oceanografia e aviação. Isso pode ajudar a esclarecer alguns dos mistérios e a desmistificar certas teorias. Conclusão E assim chegamos ao fim desse mergulho nos mistérios do Triângulo das Bermudas. Nosso objetivo foi trazer à tona os enigmas mais fascinantes que cercam essa região cheia de histórias surpreendentes. Mas, afinal, o que realmente acontece no Triângulo das Bermudas? A resposta ainda permanece um mistério. Deixe nos comentários suas teorias e compartilhe o vídeo para desvendarmos juntos esses segredos. Para refletir Muitas pessoas são escravizadas pelo medo do homem, do sobrenatural e mesmo do natural, filosofias e vão engano, por isso sempre é bom analisar os fatos e não ser levado de lá pra cá por todo o vento de ensinos e tradições. Colossenses 2 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofia e vão engano, que são baseados em tradições humanas, nas coisas elementares do mundo, e não em Cristo. O engano está por toda parte, cabe a cada um se precaver, por usar sua faculdade de raciocínio. Hebreus 13, 9. Assim como alimentos que não beneficiam o corpo, são ideias e ensinos estranhos, que não acrescentarão em nada na nossa vida. Por isso é sempre bom se perguntar o que está por trás de certos mistérios, avaliar os fatos e dar valor ao que é mais relevante na vida. Continue conosco e satisfaça sua curiosidade de forma saudável. Obrigado. 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 Obrigado.